Valeu mano da 20, é família 31, entendeu? É os cria da CDT, é nóis mesmo que permanece no Teixeira Pegou a visão? Valeu mano do Vitão, valeu mano do PDF É só os cria no quadrado, pô É nóis que tá no quadrado, da juventude tá de frente No Teixeira dá mó paz e o morador tá contente Melícia se vim cobrar, já sabe o tratamento Os otário que tentou, de novo ficou de exemplo Já veio papo de águia, um bop e um caveirão Não adianta tentar, daqui nóis não sai mais não Do manguinho deu o papo, se tenta entra na bala Tem mato EJG, suquinho que dá rajada Tentaram no TXR e passarão um sufoco Os cria todo na pista, pegando a visão do morro Quando ele vem de praia, Marlinho tá com a 70 Os canapês de se borra, nem de brindado eles entram JR de meiota, bota a cara, vai escutar Da mulher tá de G3, fazendo eles recuar Só menor disposição, copas e JPA Tudo na mão dos irmão, melícia não vai matar É bala, é bala tudo em vocês É bala, Teixeiras fora da lei É bala, é bala tudo em vocês É bala, Teixeiras fora da lei Valeu mano da 20, é família 31, entendeu? É os cria da CDT, é nós mesmo que permanece no Teixeira Pegou a visão? Valeu mano Vitão Valeu mano PDF, é só os cria no quadrado É nós que tá no quadrado, da juventude tá de frente No Teixeira tá mó paz e o morador tá contente Melícia se vem cobrar, já sabe o tratamento Os roteiro que tentou, de novo ficou de exemplo Já veio papo de águia, um bop e um caveirão Não adianta tentar, daqui nós não sai mais não Do manguinho deu o papo, se tenta entra na bala Tem mato EJG, suquinho que dá rajada Tentaram no TXR e passarão um sufoco Os cria todo na pista, pegando a visão do morro Quando ele vem de praia, Marlinho tá com a 70 Os canapês de se borra, nem de brindado eles entram JR de meiota, bota a cara vai escutar Das moleca de G3, fazendo eles recuar Só menor disposição, copas em JPA Tudo na mão dos irmão, milícia não vai matar É bala, é bala tudo em vocês, é bala Teixeiras fora da lei, é bala É bala, é bala tudo em vocês, é bala Teixeiras fora da lei, quem tá de frente é o vigo da colina Tem que respeitar, parceiro